Boa tarde pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui com esse belo pôr do sol aqui nesse dia 20 de 5 de 2019, quero mostrar aqui pra vocês aqui pessoal o que eu fiz aqui esses dias uma poda, fiz uma poda aqui nas rosas aqui no meu local de trabalho, então daí eu queria mostrar pra vocês aqui pra vocês aqui o jeito que eu faço a poda, não tenho dó de cortar não, eu meto a tesoura mesmo de tudo, é que aqui pessoal geralmente essas rosas aqui são aquelas rosas que a gente vai deixando elas para trás porque elas estão meio girafuda assim, sem folha que o acro ataca né, e daí eu vou deixando ela aqui, ela de um lado aí eu vou trazendo ela aqui para o fundo da estufa, aí depois eu vou fazer uma limpeza nelas, podo elas, jogo um adubo pra elas ficarem bonitas de novo ó, essa aqui mesmo ó, já que eu joguei o basacote nela ó, faz poucos dias que eu pudei ela ó, daqui um dia vai tá todo cheio de brotos ó, e essa daqui tá plantada naquele substrato lá que eu falei pra vocês lá que é o ideal pra elas ó, substrato antigo e essas aqui ó, tá plantado no substrato que não é muito bom não, substrato que tem um pouco de terra ó, elas não gostam muito agora nessa época que tá começando a esfriar, elas não gostam muito de substrato com terra, ó, pra vocês terem uma ideia, a quantidade aqui que eu pudei, juntei, fiz uma limpeza ó, e esses aqui são os vasos, os vasos 12 ó, uns vasinhos bonitinhos aqui ó, que eu tô separando aqui pra fazer enxerto nas outras ó, uma dobrada, essa outra aqui eu não sei a cor, caiu o botão, não sei se ela é um dourado, se é um amarelo, mas eu tô separando ela aí pra fazer enxerto, ó, esses aqui é mais uns bichinhos que eu tô formando aqui, ó, essa daqui é uma batata que pegou a doença prodidão de raiz ó, e eu cuidei dela e ela sarou ó, tá bem cicatrizada, aí aqui eu vou formar um bichinho nela também, ó pessoal, esses aqui são os vasos 15 que eu fiz essa poda ó, essa poda sem dó aqui ó, daí eu fiz essa poda meio alta aqui ó, porque pra aproveitar o lugar onde eu já tinha podado da outra vez ó, daí subiu um brotinho aqui e aqui, aí eu cortei aqui do lado né, porque talvez eu passe ele pra outro vaso maior, então o tamanho dele já tá ideal, ó, o D1 é geral aqui ó, podei, passei o basacote, joguei o basacote no pezinho dela pra ela já brotar com força, ó, vou filmar meio rápido aqui, como sempre eu falo no vídeo, porque já tá meio querendo escurecer, ó, essa outra cor aqui ó, também eu tô separando ela pra, pra enxerto ó, ela é uma cor bem diferente, ó, essa outra aqui também é um vermelho bem intenso mesmo, ó, que o botão dele é um botão meio negro ó, veja a quantidade de rosa que tem aqui dentro desses estufas no meu local de trabalho, é que nem sei, que nem eu falei no outro vídeo, pra quem quiser adquirir essas rosas do deserto aqui, do meu local de trabalho, é só ir na, em Campinas, no CEASA de Campinas ou no CEASA de São Paulo, perguntar pelos vendedores do Roberto e o Conuk e perguntar pelas rosas do deserto e pelas flores dele aqui, quem quiser adquirir, só que no momento aqui ó, eu fiz a poda nelas, na maior parte aqui ó, como vendeu uma boa quantidade por dia das mães, então daí o que sobrou, eu fiz uma limpeza, umas poda nelas e a minha intenção é que ele saia agora no frio, junho, julho, essa poda que eu fiz, ó, esse outro vasão aqui também eu tô deixando pra fazer enxerto ó, pra tirar, pra tirar roletinho pra fazer enxerto em outros, em outros cavalos, e essa aqui é um vermelho diferente também ó, veja a coloração deles, delas, ó, e o botão ó, tá vendo a cor do botão, é um botão diferente a cor, aí pro final ele abre assim ó, só que não dá pra vocês verem a cor bem direitinho aqui não, porque o celular não puxa a cor direita ó, eu sei que o botão é meio escuro, parece um negro, né, ó pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o adubo que eu uso nelas aqui ó, só que já faz umas duas semanas que eu não uso, então elas pararam o, elas pararam de limitar botões, ó, daí eu uso esse adubo aqui ó, uma vez por semana, esse é o 131413, ele é, pra estimular a floração, mas eu tô quase dizendo pra vocês que ele tem o, que acho que no meio dele deve ter o cloreto de potássio, eu tô vendo uns, uns granuladinho vermelho, cloreto de potássio, que é o potássio vermelho, porque na verdade esse adubo aqui ele tem o potássio, só que eu não li na composição dele se ele tem o cloreto de potássio mesmo, o potássio vermelho, ó, aqui tem mais ou menos aqui 600 gramas, tá, 600 litros d'água, e aqui tem mais ou menos 300 gramas, 300 litros d'água, esse é o adubo que eu uso aqui ó, pelo menos uma vez por semana, daí eu tenho outra, nós usamos aqui um outro adubo também, que é o cálcio, o harmônia, o magnésio, o potássio e tem mais outras coisinhas que eu não lembro mais, tem o quilato rosa, ferro, são todos os adubos que a gente usamos aqui ó pessoal, aqui eu fiz uma limpeza aqui de uma geral também ó, separei as mais que tá mais da horinha, mais bonitinha com mais folha ó, separei tudo no meio, e as mais baixinha que tava meio pelada, sem folha, que o acro deu uma tacada né, que onde o acro passa ele derruba tudo, e eu também já faz umas duas, três semanas que eu não lavo mais, com água, então daí ele resolveu invadir mesmo né, aí eu separei elas aqui ó, ó, aqui já tá, a maior parte aqui já foi passado o basacote ó, agora é só esperar, vinha as folhas e os botões, ó, esse aqui é um que eu deixei aqui ó, o tamanhinho, o tamanho do caldex dela e uma florzinha, né, então pessoal, é, aqui é meu local de trabalho ó, onde eu aprendi tudo que eu sei, porque a rosa deserto, cada vez que você cuida dela, ela vai te ensinando, ó, a cuidar dela melhor ainda, né, ó, veja como é que tá linda elas aqui ó, ó, tem umas altas, baixas, ó, ó pessoal, deixei esses vasos aqui ó, pra mostrar pra vocês como eu podo, mas eu acabei esquecendo de trazer a tesoura, mas é mais ou menos, bom, vou deixar pra ele passar pra outra estufa e mostrar pra vocês, ó pessoal, essas aqui são as anaconda, a variedade de anaconda ó, pra vocês verem, ela não cria caldex grossão, ela cria tipo um tronco de árvore ó, e vai subindo, você pode fazer pinte o que for, que ela não vai soltar muito galho embaixo nem, e daí formar caldex grandão ó, daí eu separei elas aqui, vou passar ela pra um outro vaso maior, e fazer semente delas, ó, essa daqui é uma mais nova, ó, essa outra aqui também, pra vocês verem, ó, ela não cria aquele caldex grossão embaixo, ó, e nem solta muito galho, ó, aqui eu fiz uma poda, um pinte aqui ó, vai ver, ela soltou esses dois galhos aqui, mas não encheu muito, ó, ó, essa aqui soltou um galho aqui embaixo, mas sempre, aquele pouco galho, olha essa daqui também, ó, essa é a famosa anaconda, ó, e ó, pra ver como é que ela cresce, ó, porque geralmente anaconda, é, você nunca pode podar ela, você tem que sempre deixar ela crescer, né, celular sempre travando, né, ó, veja como que ela está toda cheia de folha, ó, porque esse aqui que é o ideal pra gente vender, pro dono do sítio vender, ó, quando ela cai todas essas folhas que fica, é, girafuda, aí a única opção que eu tenho é fazer isso aqui, ó, fazer essa poda aqui, que daí ela vem com força total, a brotação e bastante folha, né, ó, esses aqui é um restinho das, que sobrou aqui do dia das manhas, não vendeu tudo, aí eu vou meter a tesoura nelas também e podar, ó, ó, agora esses aqui é uma parte aqui que tá com um botãozinho pra abrir, ó, separei aqui pra mandar também pro SEAS, ó, olha a quantidade que tem nessa estufa, ó, aquela lá também, tá tudo podadinho, né, e vamos ver na outra estufa ali, onde eu pode ir com mais tempo, que tá com mais tempo de podado, daí eles, já tá bem desenvolvido já os brutinhos, eu creio que tem mais ou menos uns 8 pra 10 dias já, que eu pode ir, que tá vindo a brotação, e olha pessoal, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, a outra anaconda aqui que eu tô formando aqui, ó, olha o tamanho, né, bom pessoal, vamos ali logo na outra estufa ali, que, ó, só, aqui já tá tudo fechado a lateral aqui, ó, da estufa, ó, pra aquecer elas, ó, geralmente eu abaixo esses plásticos aqui, mais ou menos umas 4 horas, 4 e meia, já pra segurar a temperatura aqui dentro da estufa, ó, na verdade tem alguns plásticos que já tá na hora de trocar, ó, que nem esse aqui mesmo, já rasgou, ó, começa a entrar a friagem aqui dentro, ó, esse outro aqui também, né, mas logo, logo vai ser trocado, ó, veja a imensidão da estufa, o tamanho, ó, essa é enorme, são 3 estufas dessas aqui, ó, tava cheia de rosas desertas, mas aí vai vendendo, vai vendendo, né, aí vai diminuindo, e aí, aqui eu tô fazendo uma limpeza também aqui, ó, ó, passando tudo pra outra mesa, pra mim fazer uma adubação nelas, legal, pra elas brotarem, que aqui foi o lugar onde eu, foi aonde eu, eu pudei primeiro. Daí que eu vou mostrar pra vocês aqui, essa que eu pudei primeiro, como é que tá de broto, ó. Ó, pessoal, os brotinhos. Um pouco mais de, de 8 dias, tá tudo assim, ó. Então eu creio eu, que nos meios de frio, ela já vai tá toda florida. nem que não seja florido, mas vai tá tudo cheio de, com, cheio de folhas. Ó. O ideal mesmo é você espodar sempre na época, sempre no, nos dias de calor. E olha pra vocês verem, pessoal, aqui eu não passei nada, não passei canela, não passei nada aqui, ó. Ó, cicatrizou perfeito, ó. Ó. Então, eu acho que às vezes não é tão necessário você passar a canela, não. E aqui eu não passei nada, ó. E cicatrizou bem, ó. Por isso que tem que ser feita essa poda quando tiver o dia quente. Ó, vou mostrar pra vocês como estão a raiz delas. Ó, naquele substrato que eu falei pra vocês, o substrato bom. Ela tá agarrada. Ó, pra vocês verem. Como que a raiz dela tá perfeita, ó. E ó, você joga um pouquinho d'água em cima, ó. Ela pega a água aqui em cima, ó. E desce um pouquinho pra baixo. E por baixo do vaso, ó. Ela pega mais um pouco, ó. Tá vendo? Por isso que as raiz dela vai tudo pra baixo do vaso. Ó. Ó. Ó, pra vocês verem. Então, pessoal. Daí depois eu vou fazer um outro vídeo. Eu replantando as outras minhas rosas. Tirando aquela terra que elas não gostaram. E colocando esse substrato aqui, ó. Ó. Como que elas enraizam bem o substrato. Ó. Ó. Morrei cedo, pessoal. Só que como hoje fez um pouquinho de frio. O sol não saiu direito. Então daí não secou o suficiente, ó. Só que ó embaixo, o meio. E no meio tá seco. Né? Ó. Aqui são algumas aqui que eu separei aqui, ó. Olha. Da minha limpeza ali que eu fiz. Separei aqui com o botão. Ó. Essa daqui é uma dobrada. E olha a cor dessa aqui que linda, ó. Ó. Essas aqui, ó. Essas aqui foram umas que deu certo na terra ruim. Né? Aqui eu passei um basacote também. Eu passei um basacote que ele tava meio... A película dele tava meio dissolvida. Né? Passei aí só pra fazer um teste. Ó. Outra dobrada. Essa aqui é uma dobrada também diferente. Que já tá... Eu deixei ela pra fazer enxerto nas outras. Ó. Aqui ela já tá meio passada, ó. Mas dá pra vocês verem. Ela é uma... Não sei se é um rosa ou se é um... Um... Um uva clarinho. Com miolo vermelho. Essa vai ficar show quando eu conseguir fazer enxerto nas outras. Ó. Essa daqui. Acho que não vai dar pra vocês verem direito. Essa é a famosa chocolate. Acho que não vai dar pra ver direito, não. Deixa eu virar aqui um pouco antes ver se vai dar pra ver. Não dá, não. Claridade é muita. Só que essa é uma chocolate. Essa daqui é uma borda negra. Também não vai dar pra ver. Essa é uma outra dobrada. Essa é uma outra dobrada... Meia repicada. Essa é uma dobrada... Amarela, mas tá meia branca. E como vocês estão vendo ali, ó. Ela deu uns botões dobrados e uns simples ali, ó. E essa daqui é uma... Não vai dar pra vocês verem direito também. Ela é uma amarela... É uma amarela com... Quatro camadas de pétala. E ali são os outros vasos, ó. Com botões que tá naquela terra ruim. Que eu falei pra vocês. Ó. E aqui, pessoal, é a mesa que eu tô... Juntando todas... Essas rosas aqui, ó. Juntando tudo pra essa mesa aqui. E aqui tá a maior parte delas que eu pudei. Primeiro, ó. Que nem eu mostrei pra vocês ali no vídeo, ó. Tá tudo brotadinho já. Uma boa parte, ó. Tá uns oito pra dez dias que eu pudei elas. Tá tudo brotadinho já. Então, eu espero... Eu creio que... Nos meios de frio ela já vai tá com botões. Ou vai tá toda cheia de folha. Ó. Veja esse pé aqui, ó. Ó. Geralmente, tem muita gente que não gosta dele assim, peladão. Só que, ó. Ele já tá com cheio de botõezinho. Né. Esse outro aqui, ó. Então, mas na verdade, alguns deles, a maior parte eu vou podar tudo. Vou pegar a tesoura aqui pra mostrar pra vocês como eu podo. Ó. Veja esse aqui, pessoal. Esse aqui é todo torto, ó. Todo torto com as... Os galhos dele. Ó, pessoal. Não tenha medo de podar, não, ó. Ó. Eu podo assim, ó. Ó. Tá vendo, pessoal? Como que é a minha poda? Vou mostrar pra vocês na prática como eu faço. Ó. Não tenha dó, pessoal. Pode meter a tesoura. Porque aqui... Ela vai sair mais bonita ainda. Ó. Aí eu tô optando em podar dessa altura aqui, ó. Porque... Isso aqui já é a segunda poda. Que eu podei. Podei aqui, ó. Pra ver que saiu um monte de galho aqui. Né. Onde eu podei. Daí agora, pra não perder essa... Essa copinha aqui. Eu tô optando fazer assim, ó. Né. Daí ele fica... Fica show. E essa é bem diferente, ó. Essa é bem diferente. É toda tortinha. Os galhos dela. Daí aqui vai sair um monte de broto. Que lindo aqui, ó. Né. Ó, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês também um outro jeito que eu faço também. Ó. Ó. É tipo quebrando. Vocês podem fazer assim também, ó. Ó. Vocês vêm aqui, ó. Quebra aqui e vai quebrando, ó. Ó. Essa daqui. Essa técnica aqui, ó. A cicatrização dela é... É... É 100% mais rápido. Do que se cortar com a tesoura ou com o estilete. Bem rápido. Cicatrização. Ó. E aqui, ó. Não tem nada em contato com ela assim. Tipo a lâmina da... A lâmina do estilete ou a lâmina da tesoura. Pra interferir na cicatrização. E aqui já é um... O vaso 15, ó. Já com... Com brotação também, ó. E aqui é um outro vaso que eu... Trouxe aqui sem podar pra vocês verem. Como elas ficam, ó. Depois que o acro ataca. E também ela vai ficando velha também. Assim. Velha que eu falo assim. Ela vai... Crescendo. Crescendo. Daí chega uma hora lá. Que é eliminar as folhas também. Aí junto o acro, né. Aí aqui eu vou podar. Ó. Tá vendo pessoal. Assim ó. 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 Sempre podando assim. Meio baixo. Mas deixando sempre... Um pouco de geminha pra brotar. Só não pode ser muito alto também. Porque geralmente. Ela só brota... É... Três geminhas. Acho que não brota mais do que isso. De três a quatro geminhas. Ó. Esses aqui são os outros também, ó. Já tá tudo brotadinho. Ó. Ó. Bom pessoal. O vídeo já ficou longo. Eu já expliquei um pouco da minha... Do meu jeito de podar. E em breve eu faço outro vídeo mostrando pra vocês aqui. Como vai estar essa estufa aqui. Depois da brotação delas. Essa aqui é a estufa que eu nunca mostrei pra vocês aqui pessoal. E na verdade ela tava com o plástico descoberto... É... Rasgado. Daí eu não quis mostrar pra vocês. Ó. Agora... Descobriram elas aqui ó. Elas tá com o plástico novinho. Madeiramento novo. Também um pouco. Né. E aí eu resolvi filmar aqui pra vocês aqui ó. Ó. Pessoal. Essas daqui ó. São as rosas ó. São... Praticamente duas mesas aqui ó. Duas mesas. Que ficou atrasada. Por causa da terra ruim ó pessoal. Vou pegar aqui a terra pra vocês verem. Ó. Se vocês querem uma rosa de primeira pessoal. Não plante... A rosa numa terra ruim. Desse tipo ó. Ó. Pessoal. Tá vendo? Aqui tem tipo uma terra preta misturado com uma terra meio vermelha ó. Não tem tanto... Matéria orgânica pra... Pra rosa que ela gosta. Que ela gosta dessa aqui mesmo. Praticamente ó. Dessa terra. Desse substrato. Ó. Pessoal. Aí aqui pessoal. Tô fazendo uma limpeza. Também. E aí aqui eu vou jogar um basacote aqui. Pra ver também se ela se recupera. Né. Pra vocês verem ó. Vou mostrar pra vocês ali a data. Que foi plantada ela. E ela tá assim desse tamanhinho assim ó. Atrasada. Não desenvolve. Tem outras que eu plantei. Com menos tempo. E ela já tá toda florida. Ó. Pra vocês terem uma ideia aqui. A data que foi plantada aqui ó. Ó. Dia 28 de nove de 2018. E ó. Ela tá toda atrasadinha ó. Tem umas grandes. Umas pequenas ó. Isso aqui é o resultado da terra ruim. Com pouca matéria orgânica. Faz isso aqui ó. Alguns vasos crescem. Outros não ó. E essas folhas que vocês estão vendo aqui pessoal. É folha. Que o Acros. Atacou. Daí controlou ele. Então daí não tem jeito. Ela cai mesmo. Né. Ó. Vocês viram a quantidade aqui ó. Duas mesas praticamente aqui ó. Atrasadinha. E daí vocês viram a data que eu falei ali. Só que lá embaixo. Pra baixo na terceira estufa. Tem outras rosas também. Que. Ela tá com. Foi plantada no mês dois. E praticamente tá o dobro do tamanho dessas aqui. Toda florida. Ó. Essa aqui já tá toda espaçada. Já espacei ela. Deixei mais ou menos seis vasos. Na caixa. E ela já tá bem mais avançadinha ó. Aqui ó. Amanhã ou depois eu vou passar o basacote nelas. Né. Bom. Ali é mais um pouco delas também que eu preciso fazer uma limpeza. Né. Ó. Ó. E vamos. Parar o vídeo aqui também. Que já tá escurecendo. E eu preciso ir pra Tibai ainda. Né. Mas o vídeo é esse pessoal. Aí eu vou deixar meu número do WhatsApp aqui também no. No. No cantinho do vídeo aí. Pra vocês que quiserem. Fazer alguma pergunta pra mim. Ou quiser. Quiser tipo assim. Tipo. Eu. Como eu posso dizer. vocês. Ó. Ó. Botão dobrado. Ó. Essa outra dobrada aqui. Que linda. Né. Essa outra amarela aqui. Né. Ó. E aqui. Eu joguei um basacote também. Mas o basacote tava meio. Não sei se ele tava já meio vencido. Né. Mas eu joguei pra fazer um teste. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui o saco dele. Como que é o basacote. ровido. Aí pessoal. B. Basacote. Plus. Seis M. A numeração dele aqui. Né. E. Vamos ficar por aqui. Com o vídeo pessoal. Boa noite para todos Espero que vocês tenham gostado do vídeo